Caio Cernoli está na nossa redação para falar de uma outra trombada. Disse há pouco todas as informações daquela do ônibus contra um caminhão de sucata. E esse não tem como virar sucata, não apodrece o Uno. Você sabia disso, Caio? É, o Ninho é guerreiro, né, Rodrigo? A gente já trabalhou aí em alguns lugares e o Uno era a nossa viatura. E é no meio do mato, no meio do pantanalzão lá. O Uno é guerreiro realmente, muita gente, inclusive quem já sabe como é que funciona, lamentou, né, quando ele parou de ser produzido. Mas vamos lá, esse acidente lá em Botucatu, hoje de manhã, né, a Defesa Civil foi acionada pela queda de dois postes e quando chegou no local, encontrou esse carro abandonado, o Ninho ali abandonado. Olha a força dele, né, a força do Uno, mas também devia estar em uma velocidade alta ali, na Avenida Nicola Zappone, no Jardim Riviera, fica bem próximo ali ao Fórum de Botucatu. A gente olha, ó, dois postes derrubados, o Ninho ali com a frente amassada, mas ela está só amassada. Se fosse um carro mais novo, é provavelmente que estava tudo ali para dentro, tudo amassado. Cinco horas da manhã, quando a Defesa Civil foi acionada, chegou então no local, identificou ali, encontrou esse veículo abandonado, os dois postes caídos, derrubados, provavelmente um deles, né, atingido pelo carro, já que tem as marcas ali, o outro deve ter caído, porque quando o primeiro poste atingido foi ao chão, com a fiação ela deve ter puxado ali o segundo poste e ele também acabou caindo. Não se sabe exatamente o que aconteceu, as informações pela Defesa Civil, pelos órgãos competentes e pela polícia estão sendo levantadas neste momento, porque não se sabe se o motorista, ele se machucou e aí ele foi socorrido, levado para atendimento, ou se ele simplesmente fugiu do local, né, porque não queria ser responsabilizado. Agora segue a investigação para identificar quem era o condutor. Uma curiosidade aqui, uma informação que a gente tem que trazer também, existe uma determinação ali no Superior Tribunal de Justiça, que impõe ao proprietário de veículo que colite compostes de iluminação pública, ele tem que demonstrar que ele não teve culpa. Olha, não tive culpa aqui, está provado dessa forma e tudo mais. Ou então, ele paga pelos danos causados à concessionária, que vai ter que repor todo esse trabalho, vai ter que repor os dois postes e fazer a ligação da fiação. E no caso de embriaguez, há ainda a multa de quase R$ 3 mil e todo o processo do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso aí, ainda as informações estão sendo levantadas para a identificação do condutor do veículo e a concessionária de energia elétrica responsável disse que até o final do dia os postes já serão recolocados, a fiação também colocada e toda a energia elétrica dessa região normalizada. Rodrigo.